Muito bem, muito bem Tem uma galera forte aqui, e eu não tenho nada mano Que bosta hein O cara já viu já Na escuridão mesmo Tem alguém aí? Cala Oba Já era, meu irmão Aproveitar da cortina de fumaça Caralho, o cara tomou esse hit dali Você viu? Morreu Não Beleza Tá Tem um baguizinho aqui né Ah não, já peguei Ah Basicamente Deixa eu explicar Eu Eu Tive que resetar O capítulo O capítulo que deu uma bugada O capítulo não né O pedaço dele que deu uma bugada Eu acho que eu lembrei de editar O que que você falou O que que você falou? Esse é o fantasma do rei Esse é o fantasma do rei né É o rei Tem um escudo lá em cima Não sei se eu consigo pegar Seria legal pegar Não sei se ela olha 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 o cara aqui ó Olha o barriga Ajudar o cara né O negócio é ajudar os amigos Ele só sobe aqui né Ele só sobe aqui né Então não posso subir desse lado Tem que subir do lado que tá o escudo Ah, mas aqui do lado que tá o escudo Não tem o bagulho Mas tem ali É Curioso Curioso Vamos Pra cá Muito bem Aqui Ah, ele não Ah, ele disse Ele vem aqui no canto Na verdade Aqui Sorta Pega a linhazinha Pronto 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 Tá bom Ah, vamos lá Eu vou naquele outro lado primeiro Acho que é o que eu já sei Já lembro Como é que faz Espero que esteja certo Tá vendo que tem um fantasma ali também? Não? Não, não, não Vai Pra baixo Arno Obrigado Aí você servou a minha vida Ok Vamos lá Interagir Vamos lá Desvende o enigma Qual é o enigma? Pressione E Pressione E Pra acender o braseiro Tá Ô porra Opa Tô bugado Calma lá Hum Não, não, não Não era isso não Caralho Beleza, vamos acender aqui ó Tá vendo essas mensagens? O fogo revela Em nome Em nome Patriz Não sei o que Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Deixa eu vim aqui Beleza Acho que eu tô com algum problema mental Então o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Temos que fazer a cruz acendendo as fogueiras Então a gente vem Aqui não No caso a cruz não fica mais pra cá né? Fica mais pra lá né? Tipo se fosse pra fazer Mano Vai Você tá com medo de nadar velho Será que a tocha acende depois? Não, foi desgastar Beleza Que legal Bom, vamos lá Então Aqui Talvez seja do outro lado Mas eu vou aproveitar que eu tô aqui E testar aqui Quase que eu acendo esse Esse daqui E aquele último lá Então a gente volta E esse daqui É, pelo jeito é isso mesmo lá ó Que tipo de dispositivo é esse? É feito de luz Assim como o mapa nas louças É, agora ele se jogou com os passos Antes não tava querendo né? Bom, vamos lá Deixa eu já colocar aqui Agora temos que infiltrar-nos no outro cômodo Não Meu Deus Obrigado Obrigado Vamos lá Aqui ó As marcações Que a gente tinha meio que acendido ali ó Esse daqui Esse daqui eu tinha ficado um bom tempo nele E eu acho que Vocês podem analisar que tem umas figuras de cavalo ali Então eu Pelo que eu entendi É É Amestes Carregado por qualquer fonte de luz Usa lanterna para revelar pistas Mapas Ocultos Beleza E Pelo que eu vi É Se vocês verem A figura do cavalo Ele começa de baixo E ele levanta Como se o cara tivesse tipo Fazendo o cavalo levantar E ele puxando a arma dele pra cima Então Tipo Tipo Seria ele aqui no chão com a cabeça abaixada do cavalo Então Aqui agora Pera lá que tem que ser rápido também Deixa eu ver Acho que é Esse Ou é esse 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 E o último Né no caso Esse daqui Ou é esse E depois Esse Esse Aí volta pra esse E depois esse daqui Vamos ver Vou tentar a primeira combinação Esse E esse Esse E Esse Não é Então deve ser o contrário Deixa apagar Esse Esse Pelo amor de Deus Esse Fala que tá certo Esse E esse É isso Safe, 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 safe Assim Assassinatos aéreos Assassinatos aéreos Uma Tem gente Caralho Onde é que você tá? Nossa Esse Arno doidão Sai Larga Obrigado Obrigado O que é isso? Água? Beleza 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 Ele vai ali Não vai E com carma aí que eu não quero morrer Beleza Desenho de último enigma Entendi Tá Tá A nossa A nossa lanterna já tá carregada Então Ué Tá bom né Não passei por... Ah não, passei sim Disfarça quando eu vim Disfarça 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 Tá Isso daqui Ah Isso daqui eu já não sei, tá? Eu vou do menor pro maior É isso Bom, tão alinhado Mas... Tá na mesma altura Não deveria ir mais? Só fiz até lá Só como eu falei que tinha um bug Agora eu não... Sei lá, não sei Vamos ver aqui Ok De novo? Tão ouvindo uns barulhos aí, mano É isso? Então ali a gente apertou três vezes Aqui duas... Aí... Deve ser isso, ó Um... Dois... Brilhou, olha lá Lá não brilhou não Ah, não tá lá ainda Aqui apertou três e ali quatro, né? Ali foi Ali foi É isso aí, ó Caralho que susto porra Ah, então acho que agora é subir? Faz sentido, né? Deve ser isso aí, ó Opa... 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 Beleza... Então, vamos conversar aqui com coisas aleatórias, né? É... É shift e espaço Shift e espaço Ué... Ok Às vezes vai, às vezes não vai, estranho Enfim É... Sobre a... Saga do BF Terminamos aí o BF5, né? Eu... Já... Já já eu começo o BF1 também Ainda tem... Eu fiz a postagem lá no... Nas... Na descrição do canal Não descrição Naquela área de... De discussão Do canal Agora não sei pra onde eu vou, não E... Mostrei, né? As séries que tava... Ah, beleza Em aberto Que eu pretendia... Refazer As séries que eu pretendia terminar Né? Só não coloquei as séries que eu vou fazer Ah, era só pra... Pra subir ali e voltar Achei que ia rolar alguma coisa diferente Talvez role lá em cima, né? E... Então... Claro, algumas séries a gente já sabe, né? Já pretende Já pretendia fazer mesmo E outras séries... Eu ainda não vou falar Porque... Deixem a ver, né? Então... Só porque eu tô fazendo as séries do... Novas Do BF, por exemplo Não quer dizer que eu não vou continuar as outras, tá? Eu pretendo fazer... Inclusive eu... Coloquei lá bem... Bem arrumadinho na postagem, né? Pra mostrar que... Quais que eu pretendo fazer em live Quais que eu pretendo fazer gravada E quais que eu ainda não sei se eu vou fazer em live ou gravada Só falta a chave... Só falta a chave... Memória completada... E a chave tá onde? Falando do... Tá parado, né? Bom, beleza Acho que eu tenho que sair aqui agora Relaxa aí, galerinha Trancado com chave... Trancado com chave... Sabes o soldado que carrega o baú pro comandante Bachin? Acabei de vê-lo no mercado Merci E eu tinha dito para ficares aqui, lembre-te? Oui, Mercier Ah, menininho, essa fatia Nossa senhora Esses caras, mano Você tá doido? Esse tipo de diversão que você quer, eu não quero não Tô caçando o baú lá, né? Vamos lá, temos que segui-lo Infelizmente não matá-lo Ou não, agora Cara estranho que tá pousado no teto Vou chercher a permissão Boa chance Tô de morro, mano Pode ir Nossa, nem vi Caralho Agora leva-me até a chave dourada Desculpa De certeza eu vou ter ficado no teto mesmo Bom, vou ter que matar os caras ali em cima, certeza De certeza Eu vou te exterminarei Eu vou te exterminarem Eu vou te exterminarei Aqui estou, vamos lá, prossiga, meu amiguito. Muito bem, aproveitou para dar uma saqueada aqui, né? Pega em luta! Seja um homem! Nossa, nem fudendo que ele me enviou dali, mano. Acabei não pegando o bagulzinho. Tem uma galera aí seguindo ele, será que é do mesmo... Falou uma parada... Sei lá. Só sei que foi assim. Nossa! É, acho que ele esconde aqui. O que foi ali? É nada. Ah, a taxa é que é já bugada ali. É nada. Ah... Ah... Ah, espalha a droga do seu problema, seu velho. O que dão para mim esta vez? Prata. O suficiente para encher um baú. Dá para mim. O comandante ainda não suspeita de nada. Ele está ocupado em Paris. Tua parte de sempre. Mais um atento. Rebond, é sempre um prazer negociar contigo. Vem aqui! Eu te esmagarei feito uma batata velha! Não escapa! Tem que ter, né? Ainda bem que ele está vindo na outra rua aqui. Tem que matar ele ou não? Aqueles que nos sopõem, morrem! Guarda-se! Tu não farás nada disso. Diz-me a localização do baú contendo a chave dourada ou revelarei os teus roubos. Mas não passa de um lucro inofensivo, como um rato com fome de maçãs. Como sabes que... Certamente o comandante achará essa comparação reveladora. O baú está sendo guardado nas cavernas. Aqui. Mercy. Agora suma da minha vista. Encontra o esconderijo dos ladrões. Montar ali já, né? Não. Bom, a entrada está dentro da área deles ali. Ah, estava do outro lado. Mas eu nem precisava. Só a urda. Só a urda. Só a urda. Acho que essa é a barata lanterna. Está de boa. Não precisa. Você não viu nada. É melhor voltar para os rapazes mesmo. Eu deveria ter pego as paradas antes de eu vir. Caramba! Você viu esse bug? Esse cara vai vir tudo pra cá agora. Caguei no patê. Caramba! Não está mais... Ah, está tudo bugado. O problema é que tem muita gente aqui. Caramba! 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 Todo bugado na minha visão, mano Para de falar isso e ser medroso, meu irmão Algo não está certo Olha lá Outra aqui Pilatra Tu és tão bom Só não Está aqui Tchau Não errei! Não errei! Gera meu erro! Os caras estão em meio aos ossos e esqueletos Uh! Finalzinho Se joga, se joga! Chatão, hein? Porra Oh! Foi mal! Empolguei Esse baldurato lá em cima? Beleza Beleza Não Acho que tem como ir pelo outro lado Se eu tivesse com o bagulho aqui, ele já morria agora Tá Não O que é isso? Volta lá para sair Nada Ah O que é isso? Caralho, to apertando aqui pra curar e não vai. Olha a comemoração dos caras. Que feio! Aquela bomba não é muito forte também. Todo mundo reviveu? Ah, todo mundo reviveu, mano. Isso aí é chato, tá? Tem que ser bem chato. Fica de boa, fica na paz. Não, ele não deve ter se escondido aqui nesse bagulho. Ele não teria essa audácia de se esconder aqui. É nada. Cadê os caras pica aí? Agora deixa eu sair correndo antes que os outros venham também. Me, 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 me. Bombinha. Balinha pra você, balinha pra você. Todo mundo bebe a balinha aí. Vai dar aquela na nada. Sai, sai, sai! Desgruda, meu irmão. Olha a minha mãe. Isso aí. O que é que, menos. Olha a minha mãe! O que é que, menos? Acabarei com o circo banquido! Não sairás do circo! O que está aberto? Pois é né cara, também acho bem desagradável isso ai Eu vou altenciada! Eu causei uma revolta contra mim mesmo! Ai não funciona porra! Tu morrerás! Para com isso! Agora sim! Ingarai! Deixa eu pegar primeiro esse daqui! Esse é nível 2, vamos ver! Beleza! Tanta segurança por uma chave! O que tem atrás da porta? Vamos descobrir! Vamos descobrir! Não é mesmo? Beleza! 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 Vamos ver! Tantando! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Bate na lateral! Hahahaha! Esses caras, velho! Ah, tá ali! Bom, deixa eu pegar o daqui de baixo primeiro. Opa! Agora o problema é só o 3 mesmo. O 3 é... difícil! Bom, nível 3. Eita! Muito bem! Agora é só sair. Era pra ter ido por ali por cima. Ah! Se pode! Oh! Acho que meu jantar está... Enfrenta a minha rua, Capitão! Isso é um carabouço para a minha família, você! Não fico em patriação! E Deus me deixou onde está tudo! Encontrei! Pronto? Duelo? Corre! Enquanto podes! Enfrenta-me! Não tens para onde ir, defunto! Então vem, seu cagão! Teu amigo já morreu! Aí está! Caralho! Quis lutando! Tadinho! Vem a lâmina atual! Cadê? Mostra a sua lâmina aí! Vem a lâmina atual! Vem a lâmina atual! Olha aí! Essa lâmina não resolve nada, hein! Bom, vamos sair daqui! Conseguimos o que a gente queria! Caralho! Caralho! Que da hora! Eu saí num cemitério! Vou te pegar, maldito! Estou bem aqui, mocinho! Nossa, parece muito... Bloodborne esse daqui, velho! Não parece muito? O que houve agora? Pô, você não tem nada contra mim! Nem eu contra ti! Beleza! Agora é só a gente seguir... Pro... Pro... Principal lá! É... Onde que é? Tô... Cadê? Ih, sumiu! Vou ter que repor também os bagulho, hein! Mas sumiu, porra! Pronto. Vou fazer toda a mão de novo. Beleza, estamos aqui já. Agora sim, ele está apontando para lá e agora temos a chave. Então é hora, uma coroa de espinhos. Certo, agora o artefato. Permita-me. Viabilidade roubando a chave. Agradeço muito. Queres que eu avise o comandante? Avisa que eu me limito. Ele não iria perceber, né? E agora? Agora temos que subir. Leão, como me encontraste? Eu sei o que estou fazendo. Toda a pronta conta aqui em cima. Rapazinho, obrigado. Agora some daqui, falo sério. Por quê? Está na hora de descobrir o que tem dentro do templo. E quando, capitão? Ele irá cair. Pois eu sou um assassino. E você não foi banido? Ah, tá. Ele jogou o bagulho, né? Ah, é. Mas eu estou sem. Como é que faz? Vou pegar lá do outro lado. Só que daí anda pela água. Como é que faz de novo? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Hummm. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora tudo faz sentido. Eu estava cego. Agora eu consigo enxergar. Assuma insetos. Espíritos do mal. Vamos ver. Beleza. Calma lá. Vamos. Calma. Calma. Não dá. Acho que ia dar. Correr para a parede. E pular o contrário. Ah, isso daqui é para quando eu for lá em cima e pegar ali, então o que que eu faço agora? Quero saber aonde eu chego Porque se fosse só para abrir a porta ali, eu conseguia vir aqui naquela hora e subir aqui. Não é para isso, tá ligado? Ah, é ali. Desculpa, eu não vi. Aqui apaga a lanterna, vocês entenderam? Ah lá. Ah, eu tenho que desbloquear outra porta para poder pegar o bagulho de novo. Ah, eu tenho que desbloquear outra porta. Ah, eu tenho que desbloquear outra porta. Bem bolada. bora ele tem sérios problemas essas partes aqui, ele não consegue aí, dá mó trabalho caralho isso aqui parece que tá no meio do nada mesmo nem o teto ilumina tá tá e aí o 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 E para quem é o meio de destruir? E para quem é o meio de destruir? E para quem é o meio de destruir? Era porra! É só acabar com os mais pica. Seria muito difícil mesmo se os caras basicamente não se rendessem. Não estou pronto para morrer! Por favor! Caralho, é o Edmorph! É o Edmorph mesmo, né? O dublador do Edmorph! É o Edmorph mesmo. De boa na lagoa! Como faço para pegar? Abre, porcaria! O artefato jamais será teu. Estou te vendo! Abre, que diabo! Já o que dizer, artilharia necessária para ponteiras de cima. Roupa o artefato e tua recompensa será muito maior do que o comandante Bonaparte ofereceu. Onde deve pegá-lo? Para a dama Eve. A Eve Frye? Capa! Orle vai? Capa! Será que era que nem lá no anterior? Deixa eu ver Vou fingir que eu tô lá Então era pra cá Era nesse sentido aqui Era Aqui 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 Tomara que seja assim Então vai ser só na sorte mesmo E aqui Ah, era isso mesmo Que? Beleza É o seguinte, bugou Acabei de fazer o bagulho Bugou, crashou, sei lá E agora Tá tudo aceso Então Não sei o que aconteceu Tem que subir? Acho que tem que subir lá Desculpa, pera lá Tá Beleza Agora, velho amigo Veremos por que estão atrás de ti Beleza Beleza Acho que parou Tomara que pare Segurei para carregar Essa relíquia antiga Solte o botão Para liberar o poder Ok Ok Eita Eita Caralho Opa Que isso Que magia negra É essa Foi assim que nasceu Morbius Não pode tê-la Jamais Nossa Isso daqui é doideiro Ok Não pode tê-la Tchau, tchau. 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 Últimos passageiros. Isso deve chegar a Almuallim, no Cairo. E por fim, o real avanço do homem. Tchau. Tchau. Tchau, que maneiro. Gostei. Gostei. Bom, esse foi a DLC. Espero que vocês tenham gostado dessa DLC de Assassin's Creed Unity Dead Kings. Foi legal. Foi da hora. Não é tão longa, né? Mas pra uma DLC é bem completinho. Isso daqui foi só as missões principais. Tem bastante secundária, bastante pau pra pegar, bastante coisinha pra fazer ali. Então, acho que pra uma DLC... Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Obrigado.